E este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Quem é o convidado de hoje, Júlio? Vamos chamar o nosso amigo Alan Schramm. É assim que se fala o seu nome? Charam? Schramm? Como é que se fala? Isso, Schramm. O alemão é Schramm. Schramm? Fala, galera. Muito obrigado por estar aqui, cara. Muito obrigado por estar aqui conosco. É muito bom falar desse tema, mas o interessante de falar contigo, por assim, não é isso que eu estou falando contigo, mas eu te escutei lá no 21 milhões, é que tu vai um pouco além do Bitcoin, né? Tu e o 3-8-ão, vocês vão um pouco além do Bitcoin, né? Porque também, dentro dos Bitcoin maximalistas, também tratamos muito dessa parte mais, na questão muito mais filosófica e moral, que é uma outra parte do Bitcoin, que ele consegue aglutinar diversos temas. Também deixar de último aqui o agradecimento a vocês por terem me chamado. De vez em quando eu estou sempre acompanhando alguns episódios, que é muito legal, tem muitas pessoas feras que vêm aqui no programa. Muito obrigado, cara. Aí na hora que eu fiz ver, que era o tapa na mão invisível, até me assustei o cara me chamando. Boa, valeu. Valeu. E a gente está... Pera aí, mas vamos rasgar a cena para o outro lado. A gente está entrevistando um best-seller, né? Porque vocês venderam demais, né? Vocês estão vendendo bastante, né? Sim, com certeza. O livro teve uma repercussão inesperada. Na verdade, estávamos desenvolvendo o livro desde 2016. Inicialmente não seria bem um livro. Estávamos procurando uma forma de como explicar melhor da nossa visão o Bitcoin. Nem tanto na perspectiva tão econômica, nem na perspectiva tão tecnológica. Mas mostrar também que existe a parte filosófica e moral do Bitcoin. Que consegue aglutinar tanto a questão tecnológica quanto a questão econômica. E a parte mais bonita do Bitcoin, né? Isso, a parte mais bonita e a parte moral, né? Isso mesmo. Isso. Com certeza. Tanto é que teve um proponente bem importante na comunidade, chamado Micepom Pesco. Que tratava dessa forma muito... Bem interessante. Onde ele dizia o quê? O Bitcoin torna a vida dos estatistas, dos comunistas, dos socialistas difíceis. Ele não tornará muito mais fácil. Muito boa. Mas antes da gente entrar... O cara era bem transigente. Calma. Antes da gente entrar no Bitcoin Review, que é o tema do livro e tal, do episódio, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Pessoal, então quem está querendo abrir uma empresa, quem já tem uma empresa e está procurando uma contabilidade, dê confiança. É só procurar a DBI Contabilidade, que é a nossa parceira. A DBI, que está com uma promoção para quem é ouvinte do Tapa. Os quatro primeiros honorários são de graça, para quem é ouvinte do Tapa. E além dos honorários de abertura de empresa, também é gratuito. É só entrar em contato com eles e dizer que é ouvinte do Tapa. Eles atendem em todo o Brasil. E é só procurá-los no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadomainvisio.com.br, barra DBI. Tem lá o linkzinho para falar direto com eles. Procure em DBI, que os caras são ponta firme. Isso aí. E hoje temos um episódio sobre Bitcoin. Fazia um tempinho que a gente não fazia. O Alan escreveu um dos livros mais influentes do meio Bitcoin brasileiro. Então, fica a dica. Vai estar uma show notes cheia de conteúdo para quem quer acompanhar mais gente do meio brasileiro. tem muita gente boa. E para quem quer ajudar o podcast, tem várias maneiras. Uma delas é ajudando, avaliando o podcast junto ao Spotify ou no Apple Podcast. Para quem tem o costume de ouvir por esses agregadores de podcast, dá para avaliar lá o programa. E para nós, isso é muito bom. Nos ajuda a entender melhor a nossa audiência. E isso transmite para outras pessoas que estão procurando conteúdo para verem um pouco mais. para saberem um pouco mais sobre esse conteúdo que a gente está fazendo. Para isso, né, Júlio? Vies tem camiseta nova lá. Viesbr.com. É só entrar e utilizar o código TAPA para comprar qualquer item na loja. Seja uma camiseta do TAPA, caneca do TAPA ou qualquer outro. Exatamente. Viesbr.com. Entre lá e compra os produtinhos com o código do TAPA. Tem caneca, tem camiseta e são todos muito bacanas e de qualidade. Eu vim para os Estados Unidos e trouxe meus produtos da Vies, porque eu não ia deixar de fora da minha mala. E para quem quiser auxiliar o TAPA, ajude a gente no Apoia-se. apoia.se barra TAPA da Mãe Invisível. Lá você vai encontrar as categorias de apoio que estão disponíveis. E ao pagar o apoiozinho ali, você pode entrar na comunidade mais livre do Brasil, que é o nosso Discord, e mandar perguntas para os nossos convidados, caso você entre como apoiador, como patrão. Exatamente. É só entrar lá, a gente interage, para não ter o TAPA da Mãe Invisível somente aos sábados. A gente tem durante a semana também, conversando lá com o pessoal do Discord. Está muito bacana todos os assuntos que a gente vai tratando durante a semana. E tudo mais do TAPA está no nosso site, tapadamainvisível.com.br. Lá tem as show notes com os links da Amazon, os nossos links da Amazon, os links dos nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram para receber a notificação no seu celular quando a gente publica episódio novo. Livraria. Estamos também em todas as redes sociais, nas principais, Instagram e Twitter. Também tem os nossos perfis lá, pessoais, meu, do Fux e do Tiago, do Twitter. Também estamos no YouTube. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo em agregador de podcast, estamos no YouTube por vídeo. Vai lá no YouTube, nos siga, dê o like. E era isso, né, Fux? Voltamos para o episódio. Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Para quem não está entendendo com quem estamos falando, Alan Shiran, de Lima, cursou a School of Arts, Game and Animation, Saga, de 2012 a 2014. Possui graduação em Design de Comunicação Visual e Digital pela Universidade de Salvador. A Higher Education Course in UX Design, pelo Politécnico de Milano, Itália. Empreendedor na área de Design Digital, coautor de relatórios do InnovaFlix, do Crypto Club, sobre Bitcoin, em 2018. Colunista do portal Livecoins, que é um portal muito legal, né? Interesses por Filosofia, Libertária, Economia Austríaca, Cultura Digital, UI and UX Design, Tecnologia e Inovação. E o principal não está no currículo dele, que ele é autor, coautor, né? Porque é autor junto com o Renato... Eu chamo de Renato Três Oitão, mas como é que é o... Renato Amoedo. Amoedo, do livro Bitcoin, Red Pill, né? Isso mesmo. Que é um livro muito bom. A gente vai falar sobre ele. A gente vai falar sobre várias coisas. Fux, quer começar já? Alan, explica para nós aí qual é a tese central do Bitcoin, que tu acredita? Tipo, para alguém que não conhece, ou enfim, só ouviu falar e não investe, não conhece a tecnologia. A tese principal que defendemos no livro é uma das primeiras frases que o Satoshi postou em uma comunidade P2P. Ele fala sobre que toda a confiança do dinheiro que nós temos hoje é toda depositada nos bancos centrais. Que nisso eles causam grandes distorções. E outro ponto que a gente ressalta nessa questão é que todo o mau dinheiro que se propôs a ser na sociedade, com a manipulação dos estados, ele perverteu todo o tecido social, que acreditamos ferrenhamente. Até tem alguns proponentes da escola austríaca, como os bitcoins mais aguerrindo, que todo o mau dinheiro perverte todo o tecido social. E com isso, você vê a baixa moral que se perpetua na sociedade. Tudo isso, as preferências temporais, que são distorcidas na sociedade, que causam bastante, não posso dizer, diversas consequências negativas. Temos até um site muito legal, que é aquele What's Happening 271, que é em 1971, que mostra que depois da quebra do padrão ouro, como diversas coisas foram distorcidas. Aí você vê diversos gráficos lá que demonstram que a queda da fecundidade da sociedade, a queda no padrão de nutrição... Vamos entrar nisso, acho que é um bom ponto. Essa, por exemplo, da queda da natalidade. Para quem não conhece o site, vai estar no show notes ali, é um site que mostra que, como em 1971 foi quebrado o vínculo do ouro, o vínculo final das moedas fiduciárias, as moedas fiat com ouro, ali basicamente o governo americano ganhou a possibilidade de imprimir moeda sem lastro, e basicamente o que impede a moeda, enfim, de ser 100% inflacionário é a capacidade de pagamento da dívida americana por parte dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Mas nesse site, então, eles vão botando vários gráficos que mostram como questões da sociedade mudaram da noite para o dia, a partir de 1971. Essa da natalidade, qual é a tua, acredita que é a principal explicação, Alan? Pelos bancos centrais, hoje em dia, se a gente vê isso de forma muito mais clara, os mecanismos que os estatais, via bancos centrais, eles têm de manipular as taxas de juros. Com isso, os austríacos sempre defendem, também em outras escolas, que a impressão massiva de dinheiro ocorre distorções, como, por exemplo, a inflação, que às vezes o pessoal está pensando que é o empresário, o Mavadão, que aumenta os preços, mas as pessoas não sabem que o dinheiro nada mais é do que também um bem. Quanto mais esse bem é impresso, tem abundância de forma artificial, todas essas distorções que causam inflação, com isso, aumentam no custo de vida da população. E o ser humano, ele corresponde a incentivos, né? Se eu tenho um custo de vida muito mais caro, porque eu terei um filho, eu vou constituir uma família, vou preferir torrar tudo de puta, cocaína, e viver a vida ao léu. Você não tem aquele instinto da transcendência, né? Você acaba, tratamos também no livro também sobre as questões, sobre ensinamentos bíblicos, que está muito de acordo com vários ensinamentos da escola síriaca, que aí toda essa perversão que sofre de forma artificial acaba incentivando as pessoas a estarem fazendo coisas que normalmente não é para acontecer. Mas essa questão da natalidade, o custo de vida ter aumentado significativamente, somado ao fato de que as mulheres entraram no mercado de trabalho, certamente diminuiu, teve um efeito aí muito significativo na quantidade de filhos, né? Mas tu acha que o custo está ligado diretamente à moeda inflacionária? Tipo, o custo de tu ter uma criança, de tu manter uma criança e tal, isso subiu significativamente. Eu acredito que isso explica boa parte, não sei se todo, mas uma parte significativa desse efeito, né? Sim, não só esse fator econômico, como também o fator cultural, que chamamos na guerra cultural, né? Que o próprio marxismo diz que a instituição família é um problema para o avanço do ideal socialista. Só que aí, como a própria ideia marxista não deu certo, como a gente demonstra também no livro, que as ideias, a partir disso aí, chamadas dos revisionistas, da parte mais do gramixismo, que o Antônio Gramsci, ele foi criando algumas estruturas que pervertem algumas instituições dentro da sociedade, como a família, as instituições de poder, as próprias escolas, as universidades, e com isso, para que você forme militantes, e com isso, você precisa se desfazer de algumas instituições que são bem fortes, bem marcantes na sociedade, como a religião, a família, as instituições de justiça, que são pervertidas também, ideias sendo criadas que a família, você já começa a partir dali, a questão da opressão, sendo que não é bem assim que acontece, você tem tanto esse fator econômico, quanto também nessa parte da guerra cultural também, onde a religião e a família é sempre bem atacado, e as questões de justiça natural, que aí se configura mais na parte do positivismo. A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA, em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãevisível.com.br está lá na capa do site, é só entrar em TAPA Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do TAPA vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês e quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do clube de benefícios do TAPA da mão invisível, né, Júlio? Exatamente. Eu tenho essa visão muito semelhante à tua, do que eu li no teu livro também, a explicação de vocês para isso é bastante contundente, é bastante... Ela é bem explicada, mas eu acho que se a gente entrar nisso a gente vai fazer um episódio só sobre natalidade, só sobre o natalidade e o negócio da parte moral, raiz, tutano da sociedade, assim, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada no Bitcoin, agora aqui no episódio, vamos dar uma olhada no Bitcoin e ver os demais impactos que ele tem. Vamos tentar dar umas pinceladas mais... E onde os impactos, né? E onde é que o Bitcoin tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver com a moeda forte, né? Exato. Em todas as sociedades que a moeda eram fortes, elas eram prósperas. As bases éticas e morais eram mantidas. E o Bitcoin nada mais é do que trazer de volta essa... essa... essa questão benéfica que ocorre na sociedade de forma bem natural. Quando você tem um dinheiro que ninguém pode controlar, é um dinheiro soberano, o problema do ouro é que os bancos centrais conseguiram cooptar, justamente pelas deficiências, principalmente na parte logística. Você saber se aquele ouro é ouro de verdade, você poder na questão da custódia. Tudo isso aí, eles acabaram tendo que... controlando. E não, e daí, eu acho que vocês citam no livro de vocês, mas tem um artigo bastante famoso de um austríaco que fala sobre a relação da queda dos grandes impérios com a queda da força da sua moeda. Todos os grandes impérios... Claro que não é só isso, mas um dos fatores que sempre ocorreu na queda de grandes impérios foi a queda da força da sua moeda. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mostra que é bastante claro a importância de uma moeda forte. Sim. Como a gente demonstrou lá no livro, a queda do Império Romano, que muitas da literatura dizem que foi devido à sua grande expansão. Mas tudo isso aí, para que ao isso ocorresse, a grande expansão, tem a causa causante daquilo ali, né? Porque o que aconteceu anteriormente, cada vez mais era adicionado menos ouro ou menos ouro a questão da moeda deles lá, o denário. Era sempre diluído com outro tipo de metais, mas menos nobre. E com isso, quando você dilui... Era ouro ou era prata? Eu acho que era prata a moeda deles. É isso mesmo, isso mesmo. Era colocado outros tipos de metais justamente para você poder inflacionar a moeda. Se você conseguir fazer mais com menos. E vários outros reinos, de lá para cá, vários outros reinos que foram fortes, sempre combinaram. Eu não sei... Assim, eu tenho uma dúvida aí, uma crítica nessa tese. Eu não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei se é o império final se debatendo para cair, ele piora a sua moeda, porque talvez é o último recurso, ou ele piora a sua moeda e logo depois ele cai. Eu não sei o que vem primeiro, mas que ocorre essa coincidência, ocorre. Está na história, está na história que ocorre essa coincidência. Então, assim, eu não consigo afirmar, não consigo, eu não encontrei argumentos para dizer que é isso que faz cair, mas que, com certeza, no momento que tu debate ali, é o peixe que está dentro do bolo, ele é o último... Você vê o que é um dos fatores, que eu acho que a sanha, ou quer dizer, o poder é o que ele corrompe, e o poder é... E você é o que ele corrompe absolutamente, para querer expandir o seu império, que ele tem aquela ânsia de controle, principalmente da classe burocrática, ele vai fazer de tudo para que ele se financie. E para isso, qual é a ferramenta que ele tem para se financiar? Você vem de uma forma de imprimir muito mais dinheiro. Sim, porque chega num nível, esses impérios, eles chegaram num nível que não conseguem mais tributar, porque eles já chegaram no talo do tributo, eles não conseguem mais se endividar, porque já chegaram no talo da dívida, então, eles botam todas as fichas, eles dão um all-in na inflação, né? Isso, é. É um negócio bizarro, né? Principalmente pela senha de controle. Mas não precisa ser império, né? Ser a Argentina. Não, não, exato, é. Império Argentina, Brasil. Mas é porque, assim, eu estou falando grandes impérios, porque daqui a 500 anos ninguém vai se preocupar com o Brasil, entendeu? Ninguém vai se preocupar com a revolução do Brasil em 2020, entendeu? Hoje a gente está falando de países, né? Você vê que um grupo, quando assume o poder, mesmo que ele não vá conquistar outros povos, como era antigamente, mas internamente ali, ele quer aumentar o seu poder ao máximo, que é, no caso, o exemplo da Venezuela. Por exemplo, tem dois grupos de poder dentro daquele país. o que eles percebem? Tem as eleições que é de tantos e tantos anos. O que eu vou fazer? Vou potencializar o máximo de os meus meios de ações aqui, mas para isso eu preciso de dinheiro. Vou cooptar algumas instituições, como a parte jurídica e a parte de onde vem todas as questões financeiras e econômicas, para que eu tenha um dos meios de ação de me perpetuar no poder. Aí você acaba virando uma coisa muito mais uma questão interna do que antigamente como era, você que é a questão da expansão. Já você vê no império que hoje é os Estados Unidos, que a cada era temos um grande império, nesse caso, eles querem expandir. Nesse caso, é a sua oferta de dólares para que todo mundo utilize a sua moeda. Porque para isso, você pode controlar outros países através de outros mecanismos, sem você necessariamente poder invadir. E você tem essas questões internas de países pequenos, onde eles querem expandir o seu poder internamente. mas aí tem na questão do dólar, que é uma... Eu acho que é multifatorial, né? Um lado, com certeza, os Estados Unidos têm interesse que mais pessoas usem o dólar, mas acontece que as moedas fiat, moedas fiduciárias dos outros países são tão ruins que nós mesmos queremos dólar. A gente quer dólar porque o real é muito pior do que o dólar. Só que o dólar, dentro da lógica dele, já é uma lógica inflacionária também, já par de imprimir moeda. Então a minha dúvida é o quanto é que será que isso já não é de uma demanda natural? Porque vendo, por exemplo, agora o crescimento das stable coins, aquelas moedas que são pareadas em dólar, que são moedas privadas, pareadas em dólar. Hoje é um mercado, sei lá, 130 bilhões de dólares, deixa eu ver isso que eu vi, era uma coisa que cresceu muito nos últimos dois anos. Tu acha que o brasileiro médio, por exemplo, se pudesse, ele utilizaria dólar ou utilizaria bitcoin, se ele conhecesse os dois? Hoje em dia é dólar, porque como o bitcoin ainda está muito no início ainda, não podemos ser também petulantes, achar que o bitcoin chegou agora e já vai tomar tudo. Como temos uma percepção já imaginária na cabeça, no coletivo das pessoas, pelo dólar ter muito mais acesso, ter muito mais liquidez, ter muito mais o meio de compras, essas coisas assim, o pessoal iria preferir os dólares. E os bitcoins, eles tenderiam a guardar, porque pela sua característica de moeda forte, também acaba se percebendo também que os dólares também cada ano vêm perdendo o seu valor. Mas isso é uma das características de uma moeda forte, ela vai ser rechaçada para ser utilizada como meio de troca corrente. Tu não vai se desfazer dela por troca de refrigerante. Não vou me desfazer de uma moeda forte por um refri, eu vou botar real. Isso, aquela lei de Grecia, o mau dinheiro tem a ser utilizado primeiro e o bom dinheiro tem a ser guardado, tesourado. Esse exemplo que eu falo para as pessoas quando vocês me perguntam assim, se eu tivesse dólar e bolívares venezuelanos para gastar no mercadinho, qual que tu ia gastar? Tu ia querer te livrar dos bolívares o quanto antes, porque tu sabe que a taxa de inflação dele é maior do que a do dólar. Então... Isso, e você vê que isso aí às vezes não é precisando nem cálculos matemáticos para perceber isso, a própria pessoa intuitivamente percebe. que é a questão do dinheiro, como é que você constrói um bom dinheiro? As pessoas percebem naquele bem ali todas as características que para eles vai ter muito mais benefícios guardá-lo ou então utilizar-o depois e se você tiver um que seja de pior qualidade, você vai tendê-lo a gastar primeiro. Justamente porque você vai perceber intuitivamente ali que você vai comprar muito menos com aquele dinheiro ali. Tu tem mais risco tendo ele na mão. a pessoa intuitivamente ela olha para o futuro. Eu tenho que gastar o pior agora porque daqui a uma semana qual que vai estar valendo mais? Tu tem isso. É bem intuitivo. É difícil explicar a inflação para uma pessoa, mas esse cálculo todo mundo faz. Bem intuitivo. Aí o exemplo se eu falasse aqui a ação humana, aí ninguém ia entender nada porque tudo tem a ver com a ação humana. Às vezes eu evito ficar utilizando porque é da questão da ação humana e depois tem que dar uma volta para explicar. mas eu sei falar senão a pessoa percebe intuitivamente. Exato. Aí depois você começa a achar em conceitos. Ler de grecha, a ação humana. Aí a galera vai ligando a esses conceitos intuitivos que elas têm a esses outros conceitos que elas podem depois vir e depois vir a estudar se tiver interesse. Sim. Cara, tem uma palavrinha que tu utilizou no início dessa nossa conversa que eu gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes que talvez não estão habituados que é o maximalista. Tu se definiu como maximalista. A gente maximalista. O que que vocês são? O maximalismo nada mais é do que enxergar o Bitcoin como o primeiro na sua categoria a ser criado como uma moeda um dinheiro soberano que não existe mais nenhum outro porque a escassez só é criado uma vez. E a partir daí quando você vê outros projetos querendo ser também como o matador de Bitcoin querendo fazer outras coisas acaba que ele não tem um êxito nesse processo. E aí a questão é temos dois dilemas hoje no mercado. Vamos brincar de fazer várias inovações com esses projetos blockchains DeFi e toda essa questão de NFT ou vamos construir um dinheiro soberano que é de onde advém todos os nossos problemas. Brincar de inovação é fácil. Não é que eu descarto tudo isso aí. Mas hoje temos um problema que é muito mais urgente do que ficar brincando de inovação que é consertar as bases éticas e morais um bom dinheiro um dinheiro que ninguém que seja imune a diluições da controle de capitais das jurisdições e a censura com a tecnologia de comunicação insensurável ou vamos estar desenvolvendo tecnologias que por vezes agora as pessoas não demandam. Aí às vezes ficam só sobrevendo de marketing de buzzword para criar uma falsa demanda. E aí o nosso maximalismo é definido primeiro construir o problema urgente que é o Bitcoin que chamamos da camada base e a partir daí quem quiser construir alguma coisa constrói em cima deles que são as camadas camada 2 as side chains que são construídas em cima do Bitcoin que como como o sistema tradicional também é construído em camadas como temos o sistema de liquidação do Fed ou então dos bancos centrais que cada um tem em seus países e acima dele vão construindo outras camadas também no ouro também foi a mesma coisa também que o pessoal pode estar lendo um artigo do Bitcoin Lay Money do Nick Batia que é bem interessante onde ele fala como o ouro se tornou uma camada de liquidação final que em cima do ouro foram se criando outras camadas financiarização do ouro como créditos de ouro IOUs de ouro e a partir daí diversas moedas acabam sendo lastreadas no ouro o que pode acontecer também com o Bitcoin também como está sendo está tendo diversos projetos que nesse sentido também existem sebocoins que estão utilizando o Bitcoin como colateral existe colateral você pedir financiar o seu você pedir empréstimos você deixa você colateraliza o seu Bitcoin com a empresa e troca você recebe a moeda fiat com isso você não precisa nunca gastar seus Bitcoins consegue fazer a parte de derivativos você começar a financiar o Bitcoin mas sendo com isso uma camada de liquidação onde ninguém é dono todo mundo pode verificar não existe uma política monetária como existe outros projetos que no mercado de cripto porque Bitcoin ele tem a causa da Petria que é a questão da imutabilidade e todas as suas as suas características principais da não mudança da oferta monetária como vários projetos às vezes sempre modificam isso é interessante porque eu vejo pelo argumento do lado do Parker Lewis aquele do gradually then suddenly e ele fala a lógica dele de explicar Bitcoin para as pessoas ele pega e sai do premisso dos 21 milhões a premissa inicial é tem 20 milhões se tu acredita que Bitcoin vai conseguir que o sistema vai conseguir manter esses 21 milhões não vai corromper essa política monetária ela vai se manter no longo prazo tu tem efetivamente uma fronteira para esse universo digital que foi criado foi criado então eu falo é como se descobrisse um novo continente e existem lá 21 milhões de hectares então acontece a tomada a tomada desse continente novo está sendo tomada as pessoas estão comprando esses terrenos a um preço variável de mercado mas está sendo tomado todo o santo terreno e se tu tem efetivamente 21 milhões tu tem as fronteiras do terreno que é a moeda de uma pessoa para outra logo tu tem uma propriedade não física uma propriedade digital mas uma propriedade que serve com a mesma funcionalidade como qualquer outra propriedade com exceção de que tu não vai pagar imposto anual IPTU não vai pagar IPVA e tal e tu pode utilizar como colateral para qualquer outro negócio que é tipo é que nem tu pegar o teu imóvel então é muito doido tu pensar que isso é a democratização completa do ativo conseguir qualquer pessoa pode comprar um ativo se o cara vai lá e compra 10 reais em Bitcoin agora ele tem um ativo que é uma fronteira nova é como se fosse uma propriedade isso pode ser muito transformador e as pessoas perceberem que quando falamos em 21 milhões esses 21 milhões um Bitcoin é dividido em 8 casas decimais com isso você vai ter o fracionamento dessas unidades do Bitcoin com isso você não tem o incentivo de lá na frente de querer como você disse querer mudar a oferta monetária porque como quando dizemos em política monetária isso é um termo fiduciário do mercado tradicional por isso que o Bitcoin não podemos atribuir a questão de política monetária que não existe um comitê para decidir uma vez que ela nasceu de uma concepção imaculada que foi de uma forma natural e a escassez só foi criada uma vez explica esse termo da concepção imaculada para quem não entendeu não conhece a concepção imaculada é quando o Satoshi lá nos primeiros dias que criou o Bitcoin ele minorou os primeiros Bitcoins mas ele nunca mexeu nisso aí não teve o pre-mine que o pre-mine é quando você imprime moedas antes você distribui as stakeholders a pessoas que estão envolvidas no projeto como a Devise ou essas coisas como acontece nos projetos hoje como não teve isso através da prova de trabalho quem quisesse quem oferecesse poder comutacional para a rede é você receber as suas recompensas mas não que você iria receber iria receber antes sem você fazer nada como acontece hoje em dia e aquelas pessoas que não atribuíram valor na mineração de Bitcoin e depois ficar dizendo que aquelas que entraram primeiro para minerar ganharam as moedas elas estão mentindo porque primeiro ela não acreditou que aquilo ali tivesse valor e outras pessoas que atribuíram valor ali receberam suas recompensas e se fizeram rodas que guardou aquelas suas moedas e depois viu o sucesso do Bitcoin ele sim tem mérito de ter provido energia gasto dinheiro para estar conseguindo seus Bitcoins e o Satoshi e provavelmente o Bitcoin que o Satoshi minerou seus mil milhões provavelmente ele já deve até subir com as chaves justamente para ele não ter a dor de cabeça quando ele sumiu ele falou que ele disse para a comunidade continuar com o projeto porque o simples fato da presença dele ali causaria problema tanto é que você não pode tanto é que hoje em dia você não pode ir bater na porta dele de um grupo de pessoas que foi que criou o Bitcoin por isso dizemos que ele tem aquela concepção imaculada ele nasceu com aquela concepção sem pecado e a partir daí tem todo esse valor só o único sumiço e ele não ter mexido nas moedas você já vê que o cara não criou aquilo ali para ele ganhar dinheiro mas sim um serviço à comunidade e para que a comunidade levasse isso à frente mas ele pode ter morrido sim, com certeza muitos atribuem que ele pode ter sido o próprio Ralph Finney que foi um dos caras que recebeu as primeiras transações de Bitcoin alguns atribuem ao Nick Zabo que tem uma política ou que tem uma filosofia monetária muito parecida com o Bitcoin na época lá quando ele idealizou o BitCold teve outros proponentes também porque a galera também tem que entender que essa questão de uma moeda puramente digital não foi concebido por agora já houve diversos experimentos e ideias de como isso ser construído as tecnologias já estavam aí o que Satoshi fez foi pegar cada tecnologia que já estava aí a tecnologia de chaves públicas na parte criptográfica a parte do conceito do consenso através de teoria dos jogos conceito de banco de dados conceito de diversas outras áreas principalmente econômica e conseguiu formar o Bitcoin que é a junção de todas essas tecnologias e aparatos que já tinham disponível aí o que ele conseguiu foi montar a última que é peça do quebra-cabeça como se desenvolveu uma moeda puramente digital com a escassez absoluta que não fosse passivo de ninguém que fosse o ativo em si mesmo que se apresenta que se apresenta por diversos na cabeça de diversas pessoas de forma diferente tanto na parte econômica quanto na parte filosófica quanto na parte tecnológica e diversas outras áreas do conhecimento principalmente na questão da contabilidade com a questão do livro razão lá tem as questões de teoria dos jogos que a galera que estuda a parte do direito da parte da psicologia você vê que acaba o Bitcoin aglutinando diversos outros conhecimentos áreas de conhecimentos Satoshi não era uma pessoa só é muito difícil uma pessoa só ter todos os conhecimentos é muito difícil ele era um grupo né cara é muito ele se utilizou de trabalhos já existentes como eu estava falando lá mas mesmo assim mesmo assim pra tu se utilizar de trabalhos existentes e por aglutinar de uma forma que foi aglutinada pode falar isso é você construiu fenômenes só são reproduzidos algumas algumas vezes na história tanto é que muitos dizem que depois da internet o Bitcoin é a coisa mais importante que aconteceu o que ele parece ser que eu já ouvi eu falar em podcast não fui estudar a fundo ainda a história da lista de cyberpunks que a gente tratou no episódio com o Beach Dove eu vou botar no show notes outro episódio ele parece ter sido um especialista em teoria dos jogos isso é o que é mais é impressionante assim que a gente está enxergando pode não acho improvável de acontecer uma mudança mas agora nessa semana que a gente está gravando teve notícia de que a Rússia vai declarar que Bitcoin é não sei se vai ser liga moeda não vai ser liga mas ele vai regularizar o uso da moeda dentro dos parâmetros estatais e tal e daí pensando que tipo Bitcoin é um sistema aberto onde vai ser dinheiro para inimigos inclusive é bizarro pensar que a Rússia que sofre com problema de sanções por parte dos Estados Unidos no uso do sistema Swift que é por onde transacionam as transações internacionais que usam dólar ele tem um incentivo enorme a usar Bitcoin para transacionar valores internacionalmente e ao mesmo tempo se a Rússia faz isso e a Rússia passa a usar ou minerar ela diretamente Bitcoin cria um incentivo enorme para que os Estados Unidos que quer manter controle também entre o negócio é uma teoria dos jogos acontecendo vai manter o equilíbrio de poder virou uma ferramenta geopolítica como já virou hoje em dia desde a época das sanções lá no Irã que os Estados Unidos colocou diversas pessoas para querer transacionar dinheiro já que não podia passar pelo sistema americano estava transacionando em Bitcoin na própria Coreia do Norte também na própria Venezuela virou uma ferramenta geopolítica que primeiro começou com os cidadãos e agora você vai ver que os próprios estados e nações vão começar a ter uma aceitação mesmo não querendo mas eles vão criar um mecanismo para que pelo menos já que ele não pode regular o sistema em si mas para regular pelo menos as empresas que fornecem esse tipo de serviço de transações de Bitcoin e para eles será muito bom porque com a própria rede de Bitcoin eles podem estar transacionando com outros países que são considerados inimigos dos Estados Unidos como você mesmo disse o Bitcoin tem até aquela sempre fase Rony Badger is don't care o Bitcoin não liga quem está utilizando ele uma vez que ele não dependa de ninguém ele não está ligando se você é amigo ou inimigo se é feio ou baixo se é preto ou branco simplesmente é um sistema que todo mundo pode usar pode ser utilizado por mal com certeza como diversas tecnologias também é utilizada mas também o bem sobrepõe e muito o mal que é feito quando as pessoas utilizam o mal ou a rede para o mal que acabou sendo demonstrado que é muito pequeno esse é o argumento da questão da lavagem de dinheiro que acabou dizendo que os dois dólares são muito mais utilizados porque como o blockchain do Bitcoin ele é público como agora recentemente descobriram supostamente os hackers da Bitfinex os caras tinham mais de 120 mil bitcoins que lá em 2016 se não me engano que foram furtados das exchanges mas sempre esse saldo estava sendo monitorado e aí agora o departamento de segurança da polícia lá dos Estados Unidos conseguiu pegar duas pessoas que estavam e eles foram o Tombur que deixou as chaves dentro de um serviço de nuvem isso aí é amador isso aí é bem amador muitos sabem que parece que não foram eles mas isso mostra isso não mostra um problema do Bitcoin que é ele não é perfeitamente fungível ou seja a gente não consegue mascarar uma moeda não é igual uma outra moeda de Bitcoin isso não cria um problema sistêmico para o sistema isso vai ser resolvido em camadas acima porque como a camada de liquidação é a camada onde você não tem um comitê central para estar dizendo ali é transação de tal pessoa ali a transação de outra pessoa tanto é que existe diversas outras empresas que monitoram a rede justamente porque tem a questão da análise tem a chain analysis que vê se está acontecendo algum roubo ou então algum serviço ilícito na rede para o que o Estado considera mas se as pessoas quiserem fundibilidade na questão do Bitcoin você vai poder conseguir em outras camadas como na Light Network onde é muito difícil você distinguir de onde está vindo uma moeda da outra por exemplo você vai ter sistema como a Liquid vão ter cadeias como a RSK onde os Bitcoins que estão na camada base vão ser transmitidos para camadas acimas e a camada base do Bitcoin vai servir como uma camada de liquidação final e aí a partir daí você consegue ter uma certa dificuldade das pessoas que vão estar monitorando a rede para você saber o IP de que tipo de pessoa foi que te utilizou mas hoje dá para você ter um set de anonimidade na própria você utilizando o próprio seu full node de Bitcoin com serviços como o TOL aliado ao TOL por exemplo como existem várias pessoas que utilizam isso para não ser identificado na rede hoje em dia se estima que são 14 mil nozes de Bitcoin full nodes mas parece que são mais de 40 mil porque a maioria é privado não consegue saber de quem é e algumas transações dá para você mascarar não totalmente porque é um pouco difícil porque você não pode tornar a camada base você não pode tornar ela tão complexa mas algumas tecnologias vêm sendo utilizadas para tornar ela um pouco mais difícil de ter rastreado as transações mas tudo que é adicionado a camada base em termos de complexidade pode você quebrar a parte da segurança porque o Bitcoin tem a questão do trilema segurança escalabilidade e descentralização como o Bitcoin optou pela questão da descentralização e da segurança a escalabilidade do Bitcoin deixou para camadas acima que não necessariamente vai optar tanto pela proteção de segurança ou da descentralização mas a camada base ela tem que se manter algo que todo mundo atribua a confiança porque o dinheiro não é mais é a questão da confiança então se você introduz alguma complexidade a uma camada base que tem até uma lei chamada lei de Gauss onde você diminui as variáveis dinâmicas então sistemas que atribuem muita complexidade na sua camada base se propõe a ser diversas coisas ao mesmo tempo você acaba tendo violações de segurança que tem até um artigo meu que eu escrevi no ProLivecoin chamado Bitcoin o sistema de liquidação final onde eu trato diversas dessas questões no Bitcoin como você bota a Livecoins a Lanchirão você vê os diversos diversos artigos que eu trato desse tema que é um tema que me fascina muito Alain nós temos os nossos patrões que pagam os pilinhas aqui por mês para poder fazerem perguntas e a gente interage no nosso grupo do Discord e eles o tema o pessoal adora os nossos patrões aqui adoram o tema encheram de perguntas vamos tentar fazer todas aqui mas não sei se vai dar porque são todas muito boas mas eu quero começar aqui com uma um pouco descontraída aqui do Gabriel o Gabriel perguntou eu tenho um Bitcoin não tem não gostaria de ter mas ele tem um Bitcoin comprei P2P pessoa para pessoa como faço para usar esse dinheiro hoje se quiser comprar algo se fosse eu primeiramente eu preferia utilizar os meus papéis coloridos e preferia tesourar os Bitcoins agora se você tem o desejo de gastá-los o que para mim não faz tanto sentido hoje em dia existe mecanismo por exemplo se você estiver no Brasil por exemplo existem normas da própria Receita Federal que é a norma 1888 que é a instituição norma 1888 e todas as agentes brasileiras devem seguir que é que se ultrapassar um certo tipo de valor se não me engano até 35 mil você é isento de imposto de renda agora você é obrigado a declarar se você declara imposto de renda mas aí o que é que você não pode fazer também declarar todas as suas bitcoins porque se acontecer alguma coisa da mesma forma como aconteceu com o fisco do ouro os caras vão querer ir atrás de vocês se o Estado brasileiro sofrer um colapso você pode declarar uma parte e a outra parte você pode deixar como não declarada mas só para explicar o confisco se acontecer do bitcoin o cara é bater na tua porta e apontar uma arma para tua cabeça é só assim porque na verdade se você vender via exchange o governo tem um registro de que pulando de tal tem custódia tantos bitcoins ou então vendeu tantos bitcoins isso mas eles não conseguem pegar só para esclarecer não é que nem a poupança que o Collor fez no ano de 90 que do nada ele vai e pega isso eles não conseguem fazer eles conseguem saber que tu tem daí eles mandam um capanga e apontam uma arma na tua cabeça e tu é obrigado a entregar as chaves se você deixar custodiado em exchange a justiça pode mandar uma ordem e bloquear seus saldos agora se você tem uma custódia própria com você a única coisa que você deve fazer é guardar bem as suas chaves que são elas que te dão acesso aos direitos aos seus bitcoins porque os bitcoins não são seus ficam registrados em bloqueio que você tenha o registro de propriedade dos seus bitcoins então se você não guarda as suas chaves que são a CID ou uma chave privada no local seguro tem até muitos vídeos lá no canal do Bitcoinheiro como você guardar bem as suas chaves que o BitDog ensina muito bem lá você tem as metal wallets onde você pode guardar as palavras você pode gravar as palavras nessas metal wallets e você pode concretar ela em algum lugar por exemplo ou então você guardar ela em um ambiente seguro você também fazer a questão da redundância não deixar só uma cópia deixar em alguns lugares de seguro tem essa questão das hardware wallets também tudo isso aí você pode ver tudo lá na questão de segurança lá no canal do Bitcoinheiros vou botar o link é muito bom é muito interessante porque eu demorei a entender e ia fazer a minha hardware comprei uma cold card um tempo atrás e tal e tipo é muito legal porque a cold card é uma hardware wallet uma carteira física e só de Bitcoin é só de Bitcoin e eu não conecto ela nem na internet para fazer as transações é bizarro isso aqui eu posso tipo eu posso desaparecer com ela que nem o Alan falou eu posso concretar ela guardar ela não sabe-se lá onde e ainda receber Bitcoins naquele endereço através das compras e tal enviar para aquele endereço então tu só pega a carteira se tu for efetivamente mexer naqueles Bitcoins tu precisa dela isso é muito doido isso aí pensando tipo sucessão familiar no livro também trata muito desses assuntos também sucessão familiar se eu morrer para onde vão para os meus Bitcoins vamos fazer os esquemas de segurança tem tudo isso no livro a gente explicando passo a passo aí você alia esse conhecimento do livro a toda a playlist lá do Bitdov que ele faz de uma forma bem didática que é muito legal eu tenho uma outra pergunta de patrão aqui do Ramon Alan você acha que o sistema financeiro irá aos poucos se adaptar ao Bitcoin via fundos bancos fazendo custódia ETF do ativo ou antes vamos ver um colapso inflacionário das moedas estatais até o fim do dólar na verdade isso já está acontecendo existe instrumentos financeiros que principalmente no canal ETF de esporte de Bitcoin são os Bitcoins físicos onde instituições são regulamentadas que podem estar com impostos de Bitcoin existe já institucionais que fazem custódia de Bitcoins como a própria MicroStrategy que é uma das maiores detentoras de Bitcoin você tem um site chamado Bitcoin Treasuries que mostra os principais institucionais no mercado que detêm Bitcoin a própria Tesla já divulgou em seu balanço o que eles têm em custódia do Bitcoin também já tem instrumentos financeiros como aqui um exemplo no Brasil você tem a Hashdex e a QR Capital que são empresas regulamentadas no Brasil que fazem custódia de Bitcoins onde as pessoas podem estar comprando cotas de ETFs de Bitcoin no Brasil que foi o primeiro ETF aqui da América do Sul o primeiro ETF do mundo foi no Canadá esse ETF é uma coisa muito é muito curioso isso porque tu não acha que tem um sistema de uma possível captura que pode acontecer se todo mundo comprar via ETF esse ETF vai ficar centralizado junto a essa Hashdex que tem eles podem entrar em qualquer aplicativo e comprar via enfim o sistema financeiro tradicional daí as pessoas compraram via ETF não tem posse da moeda acontece uma catástrofe o governo resolve ir atrás de quem tem Bitcoin eles vão nessa empresa e tomam todos os Bitcoin que estão lá junto dela do ETF isso de novo entramos no mesmo no outro dilema que é a questão que você esses instrumentos acabam virando Rondspot que é um ente centralizador onde se as bases jurídicas não forem respeitadas naquele determinado país não tiver legalidade a depender de onde esteja essas empresas o governo pode sim ir atrás e confiscar se eles estiverem com problemas financeiros e a outra questão é você custodiar com seus próprios Bitcoins agora existe a questão da facilidade com os ETF que é onde as pessoas mais velhas as pessoas que tem um pensamento mais fiduciário mas às vezes abriu os olhos pro Bitcoin é interessante ter uma exposição a um ETF mas também é interessante também se as pessoas tiverem filhos e os filhos já tiverem antenados nisso aí e eles estejam dominando a parte de como proteger seus Bitcoins é interessante que vocês estejam a parte custodiado com a própria pessoa porque nunca podemos depositar nossas confianças em entes estatais por mais que a legalidade jurídica seja respeitada naquele país mas sempre estamos à beira de um passo de sempre um grupo querer assumir o poder e fazer besteira como está acontecendo nos Estados Unidos que vemos desde a fundação com os pais fundadores muitas coisas principalmente na parte jurídica nos próprios Estados Unidos foram sendo abolidas aí você tem esse dilema tem a questão de você fazer sua própria custódia como o Bitcoin permite isso e tem a questão da facilidade com alguns custodiantes dá pra unir os dois dá pra unir o melhor dos dois mundos que é por exemplo o Parker Lewis trabalha em uma empresa chamada o Chain of Capital que faz a gerência de Bitcoins das pessoas inclusive eles entraram até no mercado de aposentadorias do IRA nos Estados Unidos o IRA onde eles fazem o esquema de multisig uma chave fica custodia com as empresas e outra com a outra pessoa então mesmo que o governo vá querer pilhar aquela empresa ali o Chain of Capital eles não vão conseguir porque outra pessoa vai estar também com a cópia da chave porque com a questão do multisig é como se fosse aqueles cadeados de bancos você ia no banco no banco o gerente tinha uma cópia e você tinha outra e outra pessoa de confiança tinha outra cópia então pra abrir aquele cadeado precisava das três das três aberturas de chaves nesse caso precisava das três assinaturas criptográficas do proprietário daqueles bitcoins você tem a Casa Holder com aquele o James Solope que também oferece esse esquema também de custódia também existe você fazer toda a sua custódia própria que demanda o máximo de atenção de segurança e responsabilidade e tem aquele outro que é você deixar custódia com a empresa e você não tem acesso às chaves o que você tem é só ela dizer que você tem aqueles saldos ali que no caso seria o crédito como o seu dinheiro no banco o dinheiro não é seu você tem créditos de reais no banco você tem esses três cenários esses dois micro cenários onde existem os melhores dos dois mundos para mim eu achei muito interessante daquele da Utility Capital onde o Parker Lewis inclusive tem diversos artigos muito interessantes lá no blog da Utility Capital sobre diversos aspectos do bitcoin não sei se aconteceu com vocês mas no momento que a gente começa a entender o bitcoin isso aconteceu comigo eu sou da área financeira impressionante como tu começa a entender o bitcoin tu começa a entender várias outras coisas que já estavam do teu lado e tu não entendia como tu acabou de falar o negócio agora o real o real que está no banco não é teu é um crédito que tu tem do banco isso antes do bitcoin era difícil de entender difícil de entender o dinheiro o dinheiro que é teu e o dinheiro que é do banco agora com a lógica do bitcoin o bitcoin esclareceu muita coisa ele joga pra cima o sistema de reservas fracionadas que antigamente era um conhecimento só restrito ao pessoal do mercado financeiro que às vezes muitos se recusam a enxergar isso e dizem que são e dentro do mercado financeiro é uma fração pequeníssima de pessoas que tem conhecimento de reservas fracionadas e aí você põe a luz nesses esquemas que estão aparentemente escondidos esses mecanismos que os sovênios via bancos centrais tem de estar manipulando que são esses mecanismos que você acaba trazendo novamente pervertendo várias coisas por isso que a economia ela vem da parte das ciências sociais aí a partir daí você traz o sistema de contabilidade e da parte financeira que você acaba entendendo você vai ligando uma coisa a outra que acha que nada está fora não está tudo interligado de um jeito ou de outro é a tua definição de colocar o bitcoin coloca a luz nisso é uma boa definição é como é que tem até aquela subfase o bitcoin corrige isso exatamente cara temos a pergunta do nosso patrão Hermes Stanislaw um cara muito preocupado com o meio ambiente e ligado no que a mídia a grande mídia está falando do bitcoin então fez uma pergunta nisso né o que você acha sobre a tese que a ampliação do entendimento sobre fontes limpas e renováveis de energia para mineração e a consequente expansão da mesma representará uma grande destrava do valor para o bitcoin o bitcoin ele acabou acabou por mais que tem esses poucos dizendo que o bitcoin consome mais energia do que em diversos países as pessoas às vezes acabam não enxergando que muitos desses mineradores para ele ter um ganho de eficiência e não despender dinheiro para você o custo que você está dispondo para você fornecer energia para você receber seus bitcoins não pode ser maior do que o preço do bitcoin em si senão sua operação se torna inviável o que aconteceu no mercado a galera estava desenvolvendo tanto na parte de hardware hardware muito mais eficientes que consome muito menos energias para estar você tentando provendo muito mais poder econômico e você obtendo muito mais bitcoins ao preço abaixo do seu custo você tem na questão de energias que antigamente eram consideradas como descartadas que é onde há um exemplo em usinas de gás onde você vê aquelas tubulações onde fica adorando gás aquele resíduo que ninguém utiliza mineradores viram aquilo ali como uma forma de aquela chama com aquele fogo em cima aquilo deles queimando o metano só que para a indústria de mineração de energia do bitcoin aquilo ali serve porque eles criam um mercado de energia onde eles vão reutilizando energias por exemplo no esquema de energias renováveis que é óleo e solar não é necessariamente renovável porque o material daquilo ali é altamente poluente e esquemas que tem reservas desse tipo de energia os mineradores eles acabam utilizando também e criando o grande mercado de energia tanto na parte de eficiência de hardware quanto na parte de energia que é desperdiçada energia que é tida como renováveis eles também utilizam também e o que aconteceu na China foi o seguinte como a maior parte da energia é subsidiada e a utilização em maior escala era de carvão por a energia ser tão barata a maioria dos mineradores no início se concentraram tudo ali não porque o carvão era na questão na mentalidade dos mineradores era tão poluente mas porque a energia era barata porque ela era subsidiada a partir do momento que a China começou a repressão dos mineradores o que aconteceu? vamos investir mais tecnologias em máquinas que tem um ganho de eficiência que consumam muito menos energia para eu conseguir ganhar muito mais bitcoins despendendo energia para a rede vamos ver qual o mercado de energia aqui que a gente pode utilizar um exemplo uma empresa muito grande acho que é da Noruega depois eu posso até passar o link que eles criaram uma subsidiária chamada City onde eles são os maiores produtores de gás e petróleo lá na Noruega e eles criaram essa subsidiária para criar uma operação de mineração onde esses maquinários vão estar se aproveitando dessas energias que antigamente eram jogadas fora que não servem para nada não é utilizado no mercado eu lembrei o nome da palavra é utilizar o subproduto dessas coisas que eles chamam de resíduos mas todo esse resíduo esse subproduto que anteriormente eram jogados fora são sendo reaproveitados para a questão de mineração é, isso é incrível esse reaproveitamento eu tenho muita dúvida se não daria para se utilizar as hidrelétricas brasileiras que a gente tem muita hidrelétrica no país que deve ter muito desperdício de energia durante fases do ano se não daria para fazer isso aqui volta daí volta a questão do ambiente institucional regulatório o quão fácil abrir empresa fazer daí isso joga contra o Brasil daí o cara ao invés de fazer aqui vai fazer em outro lugar isso tem se a pessoa colocar hidrelétrica antiga hidrelétrica agora eu não lembro o nome antiga hidrelétrica consegue ter uma operação rentável depois que começou a minerar Bitcoin porque eles não estavam tendo uma operação mais rentável depois que acoplou máquinas de mineração eles estavam tendo uma renda extra diretamente na bomba ali de onde está a energia como ela se tornou uma operação tão ineficiente para a questão de geração de energia porque já começou a surgir outros tipos de energia naquela cidade outras hidrelétricas foram construídas em outras áreas muito mais eficientes porque a via deléctrica tem uma vida útil também da questão de água de você depender muito da questão do clima eles acoplaram questão de mineração para estar ganhando um dinheiro extra já que na usina de Itaipu como é divisível em Paraguai e Brasil os países seriam que venham com uma questão geopolítica até para eles mesmos conseguiram ter uma renda extra mas eles vão ver lá na frente quando eles começarem a precisar mas hoje em dia qualquer tentativa de mineração é repreendida aqui no Brasil tem uma pergunta do Diego Gil quais os cuidados que devem ser seguidos para evitar o rastreio e identificação da carteira novamente vocês acessam lá no a playlist dos bitcoineiros lá que o Bitcoin do Dove também tem uma tem uma série de vídeos só falando sobre isso aí que existe técnica de você tornar você não ficar tão exposto e é impressionante a didática do Dove meu Deus do céu é muito eu uso bastante aqueles tutoriais dele e eu sou zero em tecnologia e dá para fazer eu posso até dizer aqui mas às vezes vai ficar meio que vou dizer conceitos assim que aí na hora é muito melhor você ver na prática como funciona já aplicar e se aplicando e você mesmo aplicando com uma quantidade pouca de Bitcoin porque existe recentemente a própria teve uma melhoria muito grande na rede que é chamada o Taproot onde vai ajudar também a rede a se tornar um pouco mais aumentar um pouco a privacidade dos usuários não totalmente mas vai ajudar nessa questão de você criar outras ferramentas para que aumente ainda mais a privacidade na rede porque hoje em dia existe uma empresa chamada essa Chainlink que basicamente é uma empresa que só tem governos onde os governos pedem alguns órgãos de fiscalização tanto de receita federal quanto de inteligência para ficar monitorando a rede do Bitcoin dizem eles que é para estar atrás de pessoas ilícitas mas às vezes é o controle geral se eles identificarem um exemplo alguém como potencial está ameaçando ele eles vão utilizar algum pretexto para dizer que aquela pessoa está cometendo um crime sim, sim com certeza instrumento de poder total cara tem uma tem uma pergunta que a gente no fim do episódio a gente sempre pede uma dica de livro mas já vamos falar sobre o livro agora o Hermes Stanislaw perguntou assumindo que o BTC Standard é a bíblia e já foi lido por boa parte dos bitcoinheiros qual o diferencial do seu livro para alguém que ainda não o leu o Bitcoin Standard é o padrão bitcoin do safe numbers isso no padrão bitcoin ele vai explicar muito bem a questão monetária tanto é que ele utiliza uma pouca parte do seu livro para explicar o que é bitcoin porque ele primeiro quer introduzir a pessoa como é que funciona todo o sistema financeiro todas as questões monetárias especialmente voltada para a questão da história da escola austríaca ele também chega a explicar também como as preferências temporais são distorcidas como foi esse assunto ele tem no padrão fiat standard o nosso a diferença é que tratamos de questões morais e filosóficas do bitcoin trazendo questões tecnológicas e econômicas e falando também sem mimimi algumas ideias como é que os lacradores estão agindo como é que você pode utilizar o bitcoin para se proteger desses lacradores como você não se meter com chiticões para você não perder todo o seu dinheiro explicar um pouco mais das questões das preferências temporais as questões as bases morais como todas essas narrativas que temos todas aí como é que você pode não deixar isso tudo isso interferir na sua vida aí a diferença é essa daí e a questão do mesmo livro é dar um soco na cara do cara mesmo sem falar as coisas sem mimimi no padrão no padrão bitcoin ele traz uma forma muito mais acadêmica muito mais como você dizer mais family friendly sim é mais mainstream assim uma pessoa mais mainstream consegue ler consegue ler melhor o bitcoin standard e o teu a pessoa fica chocada assim se bem que é uma coisa ao contrário a gente achou que ia ser cancelada achou que não galera justamente dessa forma aí esses lacradores a galera toda aí explicando como como a a o máximo cultural impera na sociedade explicando toda essa parte toda essa parte aí e o que o bitcoin tem a ver com isso aí essa parte legal do livro e com assuntos que estão tidos como teoria da conspiração que antigamente eram as pessoas começaram a entender e viram que de fato faz sentido na questão da guerra cultural elas viram pô eu pensava justamente isso aí mas não sabia como explicar o bitcoin aí agora eu sei como explicar a questão do bitcoin do bitcoin acabou acontecendo um efeito ao contrário com o livro achamos que ninguém a ler teve só algumas pessoas que chamou a gente bolsonarista mas aí não ligou não e o pior e o pessoal mais conservador chama libertário de ingênuo de bobalhão cara o conservador que não entende bitcoin ele está ele se perdeu entendeu o conservador o conservador tem que entender o bitcoin para ele poder estruturar melhor as teses que eles têm inclusive eu me considero um conservador um libertário conservador ou ao contrário o Renato vem na mesma linha também pegamos muito desse tipo de conhecimento atrelado ao libertarianismo juntamente para a questão do próprio bitcoin alinhada à escola austríaca e à parte da tecnologia que nós gostamos acho que conseguimos chegar em um resultado bem interessante onde a galera teve uma repercussão bem legal eu gostei bastante do livro de vocês se tivesse conteúdo comprei no Kindle o Kindle está bem fácil de comprar lá então quem quiser pessoal compre um livro e o segundo já vai sair como é que vai ser esse aqui é a segunda edição o primeiro fizemos o Black o Blackpill provavelmente no meio do ano ou até setembro ou novembro quer dar uma pincelada o que vai ser o Blackpill vamos falar um pouco sobre teoria das bandeiras como a galera poder não ter não ter entes estatais tão presentes não sei como você fazer diversificação do seu patrimônio de diversos países como você poder obter de cidadanias tem até um artigo muito bom chamado teoria das bandeiras o pessoal pode pôr na net que é bem interessante tem um episódio do TAPO sobre sobre teoria das bandeiras com o Rafael Lima vou botar na show notes também então vou colocar aqui como também referência no livro é dotado de referências porque no início do livro a gente fala don't trust verify não confie verifique por isso com tudo que nós falamos sempre colocando de referência então que a referência dá praticamente um outro livro que a galera falou só as referências que tem que estar com um livro principalmente que dá pra perceber isso muito bem no livro físico que eu tenho aqui muito bom é bem interessante eu comprei o Kindle bom Alan assim eu posso parabéns pelo seu trabalho e palavras considerações finais e a dica do livro vai ser a dica do se quiser da outra fica bem à vontade mas vai estar na show notes o livro de vocês poderia faltar o padrão Bitcoin tem agora o novo o padrão Fiat Fiat Standard como ele fala toda essa questão do sistema Fiat como perverteu a sociedade ele fala tanto das bases morais pelo que eu pude ler ali algumas coisas e trata também como o Cefnit ele é bem legal porque ele trata dessas questões mais éticas e morais que ele passou a falar muito mais em seu Twitter trata sobre ESG sobre a questão de energia também muito legal tem o do Lelid Money acho que é do Nick Batia tem o o Coreia com o K o usuário do Twitter ele vem traduzindo alguns livros que eu acho que é o A Toca do Coelho se eu não me engano que aí se você procurar lá ele está tudo disponível no GitHub o Toca do Coelho esse é o é o do Didi é muito bom ele está traduzido para o português isso e o Dove narrou ele está lá no livro do Dove todos os livros eu não vou lembrar de cabeça mas você pode acessar a biblioteca do Blitz Point Pistola está disponível inclusive quem quiser o livro também de graça também que a propriedade intelectual não existe nós não avisamos porque deixamos correr as cópias do livro em PDF também para a galera que não tiver como condições de comprar o livro poder também ter acesso também aí eu sempre digo galera não é meu trabalho sair por aí distribuindo você tem que fazer seu trabalho e sair procurando aí eu estou dizendo mais agora porque eu já tinha soltado muito antes realmente a gente deu até livro para algumas pessoas que não tinham condições de comprar o livro teve até um cara mesmo que acho que ia casar aí ele criou um livro um livro para ele fazer de rifa aí eu vou te dar um, vou te dar três livros aí ele já vai isso aí você já vai fazendo já evangelização né deu alguns livros de graça também imprimiu várias cópias do livro para dar de graça para o pessoal também o dinheiro que a galera ia botando no livro a gente já é reinvestindo para dar de presente também para a galera também no livro ah que legal tem no site dos bitcoineiros também do Miguel Medeiros do Miguel do Miguel Medeiros ele tem no site dele lá uma biblioteca completa com diversos livros inclusive também já está o bitcoin redpill lá também segunda edição e o Miguel organiza o bitcoin discord né cara que é um mundo a parte claro vocês já chamaram ele também? não Miguel ainda não ainda não muito bom inclusive ele até reestruturou o site dele ontem para mostrar os diversos trabalhos que ele fez quanto valeria o site se você tivesse comprado antes quais são os principais fujos do bitcoin ele ajudou muito num explorador de blocos chamado Blockspace acho que é esse aí o nome agora não lembro o nome mas tudo lá todos os trabalhos que ele fez ele desenvolve diversos projetinhos pilotos e experimentos onde a galera também vai contribuindo também muito legal o cara é uma máquina de produção cara o cara é uma máquina de produção impressionante ele e o Coreia o Coreia com o K lá é um negócio absurdo o que eles produzem isso o ExplicaBitcoin que traduz diversos artigos em inglês para o português o ExplicaBitcoin é muito bom os principais artigos ele está traduzindo tudo para as pessoas que não tem acesso muito bem ao inglês poderem estar fazendo o Narsel que manda muito bem na parte técnica é bem complexo o que ele fala ali é bem complexo nasceu o Gruninho que a galera de programação que é um dos principais contribuidores do CoreDev que é o repositório do Bitcoin que ele ajudou até nessa última atualização que teve a descobrir uma parte do bug e é brasileiro tem o Lucas que está trabalhando na LightLabs que é uma das implementações de LightNetwork que é da segunda camada do Bitcoin que faz diversos eventos também eu acho que já tem bastante galera como vocês podem ver tem conteúdo interminável sobre Bitcoin então é tipo é um universo a show notes vai estar bem completa com bastante links pessoal do Twitter e esses livros todos cara muito obrigado acho que é isso cara sem palavras valeu obrigado a vocês aí valeu pelo que você tem feito valeu pelo que você tem feito e parabéns pelo teu livro pelo sucesso dele e no aguardo pessoal vê se abram a mão e compram para dar dão um quino para dar uma ajuda e a galera estava vendendo na Refúgio Bitcoin mas acabou os estoques mas está vendendo no Clube de Autores e no Uniclap .com.br pode já estar adquirindo tem na nossa show notes lá com o link da Amazon porque a Amazon nos paga rebate ah, bom legal, legal eles só ainda não conseguiram ainda foi, como é que diz atualizar para a segunda edição do livro físico ah, o físico tem a segunda edição já do Kindle mas temos uma novidade que foi esses dias um dos nossos leitores meu amigo nosso e apresentou um cara de editora aí o cara gostou e aí assinou um contrato com a gente para eles venderem em grandes livrarias ah, que legal no site dele também aí você já ajuda aí foi tudo de forma despretensiosa e aí a coisa foi acontecendo aí o que eu digo se a pessoa quer fazer alguma coisa ela simplesmente faça exato se querem contribuir para a ideia da liberdade como vocês aqui do Tapa na Mãe Visível tem muito conteúdo legal aqui que os caras promovem aqui e o conhecimento de escola austríaca é muito bom legal muito obrigado obrigado bom valeu até a próxima boa sorte do próximo livro aí valeu obrigado a vocês e o livro está sendo traduzido para o inglês e para o espanhol já está em quase finais já de sério que legal agora sim traduzir para o inglês daí é o próximo é outro game é importante valeu até a próxima para vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto